HELLO! HELLO! Não parou. HELLO! Parou? Não fala não. Nada, nada. Nossa, caputou! Dropa, dropa! Detou, filha da puta! Filha da puta, mano! Em cima! Alto do morro! Lá onde não estava? É! Vamos pegar o carro dele! Nossa, mano! Ah, ele vai explodir! É um sozinho? Dois! Pega o carro! Não vai explodir o carro, acho eu! Não, tá atirando no carro, não! Tranquilo o carro! Vai em cima, lá em cima! Eu não acerto! É muito mais! Bora, 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 bora! Carrega! Bora, vai! Morri, fui ouro ali! Dropa aqui já! Não, não, não! Dropa depois deles! Não, dropa! Não, dropa! Não, dropa! Estão lá ainda! Olha, olha lá! Eu vi! Molatório! Relaxa! Que é piloto, porra! Eu não sei, mano! Eu tô no carro! Tem que confiar no piloto! Dropou, 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 dropou! Subiu! Morto! Morto! Ah, balançou! Muito melado, muito melado, mano! Ah, tornei! Qual life de vocês? Qual life de vocês? Qual é seu life? 70! 70! Tá full! Sobe! Sobe! Pelo amor de Deus! Sobe! 70 tá full, mano! Tem um na direita! Ah, morri, mano! Tem na direita! Quantos de vocês deu nele? Qual life dele? Qual life dele? 22! 22! Um tiro! Ele ou eu? Vai! Acho que é ele, mano! Pô! 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 9! Caraca, mano! Eu tô a ver... Tô a ver a live, mano! E esse cara que você matou na esquerda tava a olhar pra mim, mano! Eu tava sem passo! Pô! O que é filho em Portugal? Mas como é que estou a afrontar o que é filho em Portugal? Pila? Sim Você sabe o que é mano? Pila é de café, café pilão Não mano Nunca que era Café pilão Pila e pênis mano Tá maluco Equipe brasileira participará do mundial de point blank Será que o Netinho vai ou o esquema? Não, não, perdeu na final ele Você falou que aceitava 5 pilas mano É, não tem certeza não Você ainda tem a certeza que aceita? 5 pilas mano Oi Você ainda tem a certeza que aceita 5 pilas mano? É certo, eu aceito Eu aceito, não, eu moro no Brasil então em português 5 pilas E se for um portugadão Você aceita? Não, não, aí outros 500 É outros 500 É o que? É o que maluco É o que maluco Putz velho Porra claro Vai mano, até se você ganha essa porra aí Claro que ganha Isso aqui tá easy O que? Fala aí o negócio mano O negócio da X5 das equipas já fechou ou ainda não? Fechou, fechou Já fechou? Já fechou Fechou quando? Fechou há pouco tempo Fechou há pouco tempo Caralho, já fechou muitos dias Caralho, já fechou muitos dias Porque as equipas que estão lá no site ainda não estão lá todas mano Tem poucas equipas lá Que é? Tem poucas equipas registradas lá no site Tem não, tem 25 Fala aí meu irmão Que é. Speed. Na pior, na pior das esportes em 3x1 quem ganha essa? Você Easy Ah, meu Deus, Silva o choque em maluco choque em maluco nesse jogo aí em cara não tem essa frente com o silvio santos não é do brasil é o que é um sniper melhorou ainda mais 2x1 e aí e aí tá desesperado aqui maluco e aí 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 Acertou um. Escorreguei. Vou bater com o Jaká agora. Jaká tá subindo lá. Subiu. Vou subir do jeito que eu tô. Não sei quanto cara que esse cara deu. Caraca, mano. O cara não viu você aí embaixo. Didi, bro. Brasil, número 1. Ganhou. Caralho, mano. O cara da Jaká não viu você. Não viu você, mano. Não, eu caí. Eu caí sem ele ver. Caralho. Que merda. É primeiras a ganhar, mano? É claro que sim, po. É mais ou menos assim que funciona essa live aqui, rapa. O bagulho de perder não tá no meta não. Aqui é só funciona com a unha, filho. Nada de carregar, nada de esperar. Subir. Já era, filho. Só vai. O bagulho até foi abaixo aqui, mano. Nunca aqui, perna. Foi abaixo? Que que foi abaixo aí, rapaz? Eita porra. Então quer dizer, mano? Que eu tenho direito a coroa, é isso? A coroa? Que é isso? A coroa? Aham. Ganhei uma coroa agora. Ganhei uma coroa. Ganhei uma coroa. Uma camiseta, mano. Agora ganhei uma coroa, mano. É agora uma coroa, filho. Uma coroa. É o Winners, po. O Winners. Tanto vou até jogar uma música aqui. Jogar aquela música. Winnie Winnie de que dá, né? Claro que é. Jogar aquela. Vamos lá, clã. Vamos lá. Fala o nome aí de novo. Jogo até faz chove. Easy. Jogo fechado também. Easy. Jogo fechado também. Easy. Brian. Claro que é Win, filho. Claro que é Win. Lá. What is he doing? Amor. Dinho Free. Por onde faz essa música song folk? Esquip it. Canc… 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 Quem faz? Quem falta? Il… As de baixo está.